Olá Guerreiros, Dinastinária, beleza? Bora lá pra mais um vídeo do canal, um vídeozão aqui top, um vídeo simples também, explicando pra vocês como farmar a maior quantidade de cabeção possível, tá? A gente aqui no Auel, a gente segue uma sequência aqui, tá? Sempre matando o primeiro de terra maldita aqui, né? Já tem aqui a gente segurando, né? Onde vai nascer o boss aqui, tá? Ou até também compartilhar aqui um site, né? Com um time boss aqui pra vocês verem que serviço top. Vamos lá, rapidinho. Ó, aqui no site do pristonlab.com, aqui ó, pristonlab.com, tem todos os time boss aqui de todos os servidores. Auel, Megal, Medranda, Valento, Kronz, tem tudo aqui, tá? Como eu jogo no Auel, vou ver aqui o time boss do Auel, tá? Aqui beta, zeta, delta, ômega, gama e a gente vai matar aqui, tá? O do alfa, tá? O do alfa. Vou mostrar pra vocês qual que é a ordem certinha. Então aqui a gente consegue ver aqui o horário certinho do boss e qual boss tá sempre com cada horário, né? Como o foco aqui é cabeça de abóbora, esse boss aqui, tá? Vamos focar nele aqui, ó. Vocês podem ver que tem todos os outros bosses, ó. Às 16 nasceu o Babel. Às 17 nasceu Furi e Valento. Às 18, Babel novamente. Às 19, tem Babel, tem Kel, tem Draxos. Tem Specs Midrana, tem Midrana e tem Surgido. Às 20, tem Furi, Amocova, Tula, tem... Ai, meu, esse site aqui é top demais. Às 21 também, novamente, tem abóbora, né? Mas como a gente tá gravando o vídeo aqui, né? Às 15 horas, tá? Vamos matar a abóbora e ver pra vocês a quantidade de shopping que a gente ganha aqui bem rápido, tá? Então, bora lá voltar pro jogo que ela vai nascer daqui a pouquinho. Pera, é um boss fraco, tá? Mas se você quiser utilizar um ordo, né? Que é bem barato, é bem acessível. Você pode utilizar aqui uma ordo pra dar um daninho ali a mais. Uma presa e uma adrenal, né? Pra regenerar ali, né? A sua... O seu MP, né? A reação não precisa utilizar nada. É bem tranquilo o boss aqui, né? Tô aqui com o meu buffzinho aqui, né? Minha arqueira ainda, level 165. Aqui são os itens dela aqui, né? Arco mais 15, armadura mais 15. Usei um set por isso de 3 horas aqui. Só pra ficar mais rápido, só como eu ir pro mapa. Luvinha 15, bastante 15 aqui, né? Então, meu, um char bem tranquilo. É um char que todo mundo consegue aqui, sem gasto nenhum, né? Então, bora lá esperar o boss nascer aqui. E vamos mostrar a ordem certinha de farmar aqui, ó. Nasceu já aqui, tá? A gente não vai matar. Vamos segurar, né? Pra galera chegar aqui primeiro. Aí o que acontece, tá? A gente vai esperar a galera toda até ele chegar. E a gente tem que dar 50 mil de dano. Vou dar um ataque pra vocês verem aqui, tá? Um ataque, meu, deu 4 mil de dano, né? Então, meu, se você dá 10 ataques, 40 mil. Dá uns 15 ataques aqui, é certeza, tá? Que você vai dar 50 mil. Cara, é bem fácil dar o dano, né? Você dando 50 mil, você vai ganhar aqui 3 cabeção de abóbora que vai direto pro seu distribuidor. E qual que é o melhor, tá? Não conta espaço ali, né? Então, você pode pegar 1 milhão que não vai consumir aquele limite ali, né? De 800 se você não tiver prêmio ou de 1.200 se você tiver o prêmio, beleza? Vamos esperar o pessoal logar aqui, que eles estão matando de outros servidores, né? Eu já também matei de outros servidores, mas o foco aqui é mostrar pra vocês aqui a ordem certa e como formar a maior quantidade de cabeção possível. Então, galera, é o seguinte, agora é só dar aqui 50 mil de dano aqui, meu. É bem fácil dar 50 mil de dano, tá? Todo mundo aqui consegue. A gente só espera a galera chegar aqui. Chegou um pessoalzinho já, ó. Tanto de gente que deve ter umas 15, 20 pessoas, né? A gente vai pegar aqui, dar o dano mínimo ali, que é 50 mil, tá? E a gente não é obrigado a ficar batendo, né? Se você acha que você já deu o dano de 50 mil, você pode parar de bater, tá? Pra você ajudar outras pessoas a conseguirem atingir essa meta de 50 mil aí, tá? Eu vou bater ali, acho que até uns 50%, já certeza que eu vou atingir ali a meta de 50 mil de dano. Eu posso parar de bater, né? Pra outras pessoas aí, que caso tenham se atrasado, né? Conseguir também dar o dano mínimo aí pra conseguir a recompensa, ó. Aqui já certeza que deu dano de 50 mil, eu vou parar de bater, tá? Já vamos esperar a galera bater. E ainda tem um plus, tá, galera? Ainda tem um plus. Cai muito Shelton no chão, tá? Muito Shelton. Pra você que é daquele EJzão, é uma boa também pra você armar Shelton aqui de uma forma bem rápida, né? Vamos esperar o boss cair, vamos ficar bem pertinho dele aqui. E apertar o A aqui. Ó o alerta aberto. Olha o tanto de Shelton que vai cair no chão. Dá um leg. Ó, vai cair um monte de Shelton. Acho que são 20 Shelton, são 30? Não sei. Mas, meu, é muito Shelton, então dá pra você armar muito Shelton aqui, ó. Ó. O boss morreu. Você dá um core aqui de Navisco. E vamos pra Ruining, tá? Próximo mapa aqui, ó. Vila Ruining. Vem pra cá, Vila Ruining. Beleza? Peraí que... Já descei aqui a rampinha aqui pra não bugar. Já tem aqui, ó, mais um boss aqui, tá, galera? Ó. Aqui os cabeças foguinho no outro boss aqui. Agora vamos atacar esse boss também aqui pra ganhar o cabeção, né? Eita, tem um cara aqui sem querer. Olha, fazendo merda. Ó lá. Mataram o cara ali. Mas, ó, vamos bater aqui, galera. Vai bater seu dano de 50 mil. Você viu, galera? Um dano bem tranquilo de alcançar, tá? Essa é a rota que a gente faz aqui no Auel, tá? Então vamos seguir essa rota certinha que sempre você vai conseguir aqui matar o boss e conseguir armar ali os seus cabeções de graça, tá? Lembrando, dá pra fazer isso aqui 3 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite. Em 4 horários, né? Ó, o boss vai morrer, ó. Já vem pra cá, ó. Ó, ó. Já pega o shelter aqui, ó. Entendeu? Rapa o shelter aqui, galera. Agora a gente vai pra Castelos dos Perdidos aqui, ó. Dá pra ir com o core azul, tá? O que que a galera fez também? A galera vai andando aqui, ó. Tá? Vou mostrar aqui os dois caminhos aqui, hein. Bora lá. Por isso que eu estourei a botinha do 7 Príncius, pra andar mais rápido, tá bom? Essa é a rota, galera. Essa é a rota. Matou de terra. Dá um core pra navio, que ele vai nascer perto do portal. Vem pra Rune e já mata aqui, que nasce bem do ladinho do portal. Matou, a gente atravessa aqui a pontezinha que vão para Castelo dos Perdidos, beleza? Chegamos aqui, tá? Vamos só pegar o boss aqui, ó. Pra ganhar mais 3 cabeção aqui, galera. Lembrando, tá? Essa aqui é a melhor item aqui de utilizar, né? Porque tem o cabeção de carneiro, que é igual. Estátua igual. Então, os dois são os melhores aí. Depois tem a romântica, que é um pouquinho pior, mas também é boa. E depois tem o cabeção normal. Então, esse aqui é o melhor item. Bora lá, galera. Bora lá. Vocês viram que o boss mora em rapidão, tá? Eu sou aqui. Espera. Espera da hora. Todo mundo mata. Então, vale muito a pena. E olha o tanto de shelter aqui, galera. Olha o tanto de shelter que eu tô formando aqui, tá? Bom, já tô pronto de morrer. Já chega perto aqui, ó. Pra pegar os shelter, né? Ó. 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 Agora vamos para refúgio, galera. Dá um core azul aqui e vem para refúgio dos anciões, tá? E não sabe por onde é, galera. Só seguir a tropa aqui, ó. Só seguir a tropa. Meu tanto de shelter. Deu até espaço, galera. Depois eu vou jogar fora ali. Hired, Murt. Porque são shelters que eu não vou utilizar, né? Mas assim, de céu para cima, dá para guardar. Bufar aqui, ó. E bora dar uma sapecada no boss aqui pra fazer a meta mínima ali, né? Deixa eu mostrar a coordenada aqui da galera aqui, ó. E... E2 aqui. E3 bem aqui nessa coordenada aqui, ó. Então, tá na dúvida. Só vim pra cá. Ah, galera. Já farmamos, ó. 3, 6, 9. Com esse mapa aqui, 12 cabeções. Meu, top demais, galera. Dá pra farmar muito shopping. Isso foi só... Nenhum time. Pensa pegando no beta, no gamma, no alpha, no omega. Meu, é muito cabeção. Você pode fazer por dia e só no horário, né? Que nem eu falei, nasce 4 vezes ao dia, repetindo. 9 da manhã, 3 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite. Então, dá pra pegar muito cabeção aqui de graça, pessoal. Só se programar certinho, beleza? E ainda tem um plus, né? Que é um monte de shelter que você pega aqui, né? Vou tentar pegar tudo aqui, ó. O boss vai morrendo aqui. A gente já pega. Aperta o A e bora farmar mais shelter. Cadê aqui, ó? Enigma, enigma. Enigma, enigma. Bell. Inferno. Ó. Pegamos aqui bastante shelter, galera. Então, essa é a rota que a gente faz aqui no seu dual well, tá? Dá pra fazer, que nem eu falei, em todos os subservidores, pessoal. Se você curtiu esse conteúdo aí, né? De farmar cabeção. Já aproveita, dá aquele likezão. Se inscreve no canal, se não for inscrito aí, né? Toda semana, trazendo conteúdos top pra vocês aí. Conteúdo de como farmar item boss ali, né? Que no caso é o Chifre do Babel. Onde nasce boss, PVP. Várias lives aí com sorteios em sano. Então, aproveita aí e se inscreve no canal, né? Eu consigo acompanhar aqui, né? Que eu acho que 45% da galera que assiste o conteúdo do canal não é inscrito ainda. Então, pessoal, bora lá dar aquele apoio pra gente. Olha aqui o distribuidor aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Galera, é muito, é muito shopping. Então, vale muito a pena você farmar, galera. Essa é mais uma das formas de farmar item shopping de graça. E se você curtiu, dá aquele likezão. Tamo junto mais uma vez. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho